Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, mocha dando like, pois a mocha dando like é muito importante para o crescimento do canal Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos Você fazendo de tudo isso, você ajuda o crescimento do canal e fazer com que a gente cresça cada vez mais e aconteça para muitos lugares Ajuda no engajamento, o seu like é muito importante, o seu dislike também, manda o dislike também que funciona com engajamento Ajuda a engajar o canal, é isso aí Você pode ser membro desse canal a partir de R$ 1,99 também, sim, R$ 1,99 E muita coisa, tem a lojinha do Taverna Store também, vocês podem chegar lá, ver as camisetas que a gente já tem aí Vai chegar mais camisetas aí até o final do ano, então é isso aí mano Siga nossas redes sociais, é arroba Taverna do Sovi, é Youtube, Tik Tok, também no Instagram você vai encontrar a gente como Taverna do Sovi Estamos crescendo aí no Kawai, um abraço aí para o Pessoa do Kawai Facebook da mesma forma, beleza? Ajuda a gente nas redes sociais aí, no crescimento e engajamento deste incrível canal, é rapaz E vamos lá, depois da vinheta a gente vai falar de The Bones Solta a vinheta Voltamos aí, rapaz, já começamos aí com um grande ex-irmão, sim, tudo que aconteceu no final ali, tudo que aconteceu na terceira temporada Também o Soldier Boy, tanta coisa ali, né Biri Bruto brigando com o Capitão Pátria e depois os dois se unindo no final da terceira temporada, coisa mais esquisita que aconteceu E é isso mano, e começamos essa quarta temporada, nos três episódios que saíram Vamos fazer bem um resumão mesmo, de tudo que aconteceu, né Pô meu, na quarta temporada a gente já começa com três episódios na lambuja Três episódios na lambuja Vocês queriam episódios? Chegaram episódios pra caramba, né Agora a gente tem que esperar o quarto episódio sair Mas enfim, vamos tentar não dar tanto spoiler ou nenhum spoiler Mas vamos reagir a tudo mais ou menos o que aconteceu, né Sem dar spoiler que fica difícil, mas eu vou tentar Não dá, mas vamos lá Pessoal, quando você vê a entrada do primeiro episódio Pra mim, vou ser sincero com vocês Dos três episódios que saíram, foi o melhor dos três E já temos logo no início, né A candidatura de Victoria Newman É rapaz E muita coisa aconteceu ali Já vemos também a equipe do Biri Bruto Pronta pra agir dentro dessa ação social que tá rolando ali Da questão da candidatura Muita coisa E a Newman fez uma coisa muito louca Ela inventou composto V na filha Hum, isso não vai dar certo Aliás, não deu certo, né Na verdade, deu muito certo Porque a filha dela ficou mais assustadora Do que propriamente com tantos outros personagens Que já apareceram E foram muito escrotos Por exemplo, que nem o Capitão O Capitão Pátria Quando ele mata o Black Noir Na terceira temporada Depois de descobrir que ele já sabia de muita coisa ali Aí dá um socão Hum E aí tá lá o grupo do Biri Bruto E o Biri Bruto não está na equipe Quem tá comandando a equipe É o Leitinho Aí tá lá Na verdade ele ia participar dessa ação Mas ele fez tudo errado, né Do jeito dele Já encontramos ele ali Totalmente desorientado Porque Ah, rapaz O filho do Capitão Pátria Estava lá E ele Ele vê o moleque como filho também, né Não tem jeito Aquele negócio É a última contraparte Que ele tem da esposa Ainda vivo É muita coisa louca que acontece, né E aí vai aquela questão O francês, né E a quimico Vão fazer a missão Fazer a missão Vamos lá Simples Vamos lá Vão invadir Vão fazer a coisa acontecer Eis que Eles entram no quarto Está a filha da Newman Uhum Ali paradinha E eles Ah, ela Não, não é isso do que você está pensando De repente Ela solta Tem catáculos Pela boca Ah Pela boca, cara Que medo, velho Que medo Eu, pelo menos Eu espero nunca encontrar uma criança Com tentáculos Que, sei lá, cara Lembram sanguessugas E ela vai cortando Acabando E quem sofre muito com isso É a quimico Viu Quimico Deram o tiro na menina Fizeram o raio a quatro Enquanto isso Dentro do trailer Nosso querido Hewie, né O Hewie Estava lá dentro Do trailer Vendo tudo Vendo tudo Que estava acontecendo E, claro Tinha uma bala Tinha uma bala na cabeça E o Rico Chateou Dado pelo Tino Bruto E quase Atingiu o rio E aí Temos muita coisa Dentro disso aí Envolvendo a própria Luz Estrela Que agora Ela está concorrendo Na chapa A palada Do tipo assim Vamos supor Lembra daquela história Do Tim Cap E Tim Iron Man Né Tem isso aí Dentro dessa Dessa questão Mas é um ativismo Político ali Enfim Aí vem Os caras ali Os nerdolas Começarem a reclamar Falando que tem Questão política Ai, 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 ai Lacração Hum Ai, cara Que saco Né Vamos lá Né Venhamos e Venhamos e convenhamos Né Em cima disso aí E tivemos Esse primeiro episódio Né Voltado muito Nessa questão Do Billy Bruto Tentar Salvar Entre aspas Ou se trazer O moleque de volta Né Pro convívio dele Né E o moleque também Gosta do Billy Bruto Mas eu não sei Por qual motivo Que esse moleque Resolve Não dar a mínima Né Ou seja Até porque também A gente sabe Que tem um fator Papai Pátria Né Papai Capitão Pátria Ali E a gente tem Muita coisa legal Acontecendo também Nesse episódio A gente conhece Um Novo Black Noir Sim Novo Black Noir Ou quarta temporada Que é a Sister Sage Né Vai ser muito legal Aí temos Mais pra frente No segundo episódio Temos também A espuleta Né Na espuleta Muita coisa louca Acontece Resumão Não vou falar De take Dos dois Três episódios Eu vou falar Todo um compilado De uma vez Só pra todo mundo Entender melhor Cara Tem uma coisa Muito nojenta Também Porque tipo A gente vê Nessa briga Aquele marido Da mulher Da ex-mulher Do Leitinho Era um Paga-pau Do Capitão Pátria A gente sabe Muito bem disso É um Paga-pau Terrível E aí O que ele vai fazer Ele vai se juntar Com os ativistas Ali E eles são atraídos Né Pra um Um local fechado Lá Tipo uma lanchonete E o Leitinho Vai com a van Né É Atrás do cara E o cara Entra dentro Dessa Desse bar Né Dessa Dessa lanchonete Tá lá Quem O Black Noir Depois que a metalista Entrou Dentro do time Pro time Ainda nem tanto Ela ainda tava Sendo Recrutada De certa forma E agora ela já usa O uniforme Enfim Vocês já viram Até o terceiro episódio Então já sabem disso E caras Que loucura De repente Tá os três ali E Na cabeça dos três Com um taco de beisebol Não Aí o Novo Black Noir Ele Isso aqui Não é Não é que não tá certo Nele Não é que ele não concordou Ele 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 achou que poderia ser melhor Do que aquilo que tinha acontecido Ou seja Maluco Né Fala muito De muitas neiras Ele lembra muito bem Aquele vigilante Lá do Do Pacificador Né Ele lembra muito Né Ou seja É mais crachado Porque a gente sabe Que O Black Noir É um contraponto Né Ou seja Justamente Um clone Do Capitão Pátria Nas HQs Mas eu acho que Por eles terem matado O Black Noir Na primeira Na terceira temporada Vai fugir um pouco Dessa questão Dessa história Vamos para o Capitão Pátria O Capitão Pátria Voltando um pouquinho No tempo aqui Ele está Aonde Ele está ali Do lado da Vitória Newman E Antes disso Ele aparece Dentro de um banheiro Ele começa a tirar Ele começa a ver Pelos pubianos dele Ficarem Branquinhos Assim Que nem a barba Do Sovika É rapaz Aí olha Fica meio assim Fica meio perdido Temos mais pra frente Aí Uma boa referência Fragmentado Ou seja As personalidades Do Capitão Pátria Depois de uma discussão Com o filho dele Certo Vão à tona Por que uma discussão Com o filho dele? Porque em um dos episódios Ele O filho dele Foi visitar o Billy Bruto E o Billy Bruto Agora com O nosso Querido O outro O nosso O ator Que faz o Negan Certo Dentro de The Walking Dead Só deixou lembrar O nome do cara O Joe Kessler Que é o nosso Joe O nosso Jeffrey Dean Morgan Sim O mesmo que Como eu falei agora De The Walking Dead O mesmo que fez O comediante No Watchmen Né Ele tá ali mano Mas tem muita gente Criando teorias Teorias Lá vem as teorias Teorias Todo mundo gosta De teorias Né Mas enfim Cara Será que ele É um Uma loucura Da cabeça de Billy Bruto Eu duvido muito Que seja isso Hein cara Mas vai que acontece Porque ele também Tá vendo A esposa A esposa Também tá aparecendo Pra ele ali E muita gente Já percebeu Que ele tá Muito doidaço Muito loucão Nessas ideias Muito xarope Nessas informações Será que Billy Bruto Enlouqueceu de vez E vamos Vamos indo Vamos indo Porque muita coisa Aconteceu Nessa Nesses três episódios Sim cara E a parte Onde que O nosso Capitão Pátria Ele vai Pra um local Todo mundo se assusta Né Com tudo que tá acontecendo E num rique de patinação Tá tendo uma encenação Da Vai No nascimento de Jesus Porque tá no período Do Natal E olha que doideira De repente Quando você vê Eles se assustam Com o Capitão Pátria Matando alguém E aí Pumba O que que esses caras Começam a fazer Jesus começa a passar A faca Né Que tem aquele negócio Ali que vai embaixo Pra você deslizar No ski O ski Do patinho de gelo E aí ele começa Vau Vau Meu Deus Cara Uma caramficina Total Total Eu acho que pra mim A parte mais nojenta É de quando o pessoal Vai lá pro Vai pro Pro espaço Da questão política Ali Enfim Da Do pessoal que apoia O Capitão Pátria O Homelander Que tem um maluco Que se multiplica Né Que se multiplica E ele Simplesmente o seguinte Ah Não tem mulher Não tem homem Vou dar prazer Pra mim mesmo O que que esse maluco faz De repente Você ouve um barulho Literalmente Coisa esquisita Pra que não abra E vai lá O cara Não vai abrir a porta Ele vai e abre a porta Encontra O maluco lá Que é o multiplo Literalmente Lambendo Os olhos de porco De alguém Dele mesmo Pra falar a verdade É doideira É assustador Eu acho que muita gente Não vai querer ver Essa parte Não Mas não tem jeito Você tem que assistir a série E aí como que fica Você tem que fazer o bagulho Mas muita coisa legal Com o francês Com o francês Ficando maluco De ir Das paradas dele Que ele usa Mas eu acho que ficou Um pouco exagerado Muita coisa Na verdade Nesses três Tirando o primeiro episódio Os dois últimos episódios Ficaram meio perdidos Meio sem contexto Mas Num contexto geral Você pode assistir Que não vai causar Impacto nenhum Não vai trazer doideira Você vai achar interessante Né? Mas enfim Né? E é isso que eu tenho Pra falar pra vocês Né? Dessa vez Um vídeo aí Pra gente trocar uma ideia E fazer um resumão Dos quatro Dos três primeiros episódios Tá? Dos três primeiros episódios Aí Tá? Essa semana aí O nosso resumo Fica pra semana que vem Né? Que vai sair agora O quarto episódio A gente joga pra semana que vem Então esse Agora a gente fica Com o resumo Dos três episódios E vamos lá Tá? Muito obrigado Por terem assistido Deixe o seu like Ative as notificações Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos Você fazendo de tudo isso Você ajuda o crescimento Do canal Lembrando que Pra próxima semana Teremos A nova edição No terceiro O terceiro Episódio Vamos colocar assim A terceira parte De uma das lives Mais loucas Que tem aqui na Taverna Solvica Que é a live de 24 horas O Taverna 24 horas Tá bom? E é isso aí rapaz Muito obrigado Seu Lula e Capro Venha beber na Taverna Tito Solvica Porque aqui A loucura acontece E... É melhor a gente Não pensa no brilho Com ninguém Tito Solvica E aí E aí E aí Obrigado.